Professor Jorge Bolsinhas, da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Muito boa noite a todas e todas. É uma grande alegria poder participar. Professor, explica pra gente, então, a idade, a grande mudança em relação a esses pedidos ao INSS. De que forma isso pode impactar aqui na nossa população? A principal mudança, de fato, foi a remoção da exigência de uma idade mínima e isso é excepcional para garantir mais inclusão e mais proteção dos trabalhadores nessa condição de vulnerabilidade por terem se afastado do emprego em razão de doenças. Então, a grande conquista desse momento, em termos de aposentadoria por invalidez, foi, de fato, a remoção da existência de idade. As outras mudanças, elas estão mais relacionadas ao acesso, a possibilidade de você fazer o requerimento todo por aplicativo ou via telefone, sem precisar enfrentar as agências da Previdência Social. Professor, quem, justamente no passado, passou por isso, mas foi barrado pela exigência da idade, pode entrar com um novo pedido? Será reavaliado? Isso pode impactar também nessas pessoas que já sofreram os problemas com a doença, tiveram que se aposentar, mas não recebiam o benefício? Podem sim. Quem, eventualmente, tiver tido algum problema no primeiro pedido de benefício apresentado, pode agora, inclusive, utilizando essas novas vias de acesso e essa facilitação que foi criada, apresentar novamente o seu pedido. A pessoa precisa comprovar a incapacidade através de uma perícia. E como funcionam casos de carência? Porque, em alguns casos, existe uma carência de até 12 meses? Sim, sim. Existe uma carência de até 12 meses, quando o afastamento não se encontra numa daquelas doenças listadas pelo INSS 17, que envolve, por exemplo, neoplasia maligna, AIDS e algumas outras doenças que já estão catalogadas, que, quando tipificadas, elas permitem o pedido de aposentadoria, mesmo não havendo essa carência observada. Professor, existe diferença entre o pedido de invalidez por uma doença ou um acidente fora de serviço e outro ocasionado pelo serviço? Atualmente, sim. Existe, em relação ao valor do benefício. Se for por acidente de trabalho, o valor vai ser 100% da média do valor de contribuição. Se for por uma doença não relacionada com o trabalho, que não seja um acidente de trabalho, é 60% do valor da média das contribuições. Acredito 6% a cada homem superior a 20 anos, se for homem e 15 anos, se for mulher. Professor, de quanto em quanto tempo... Mas existem, inclusive, alguns projetos, alguns projetos tramitando para mudar esse valor, tá? Para aumentá-lo, que podendo chegar a 110% dos projetos, discute exatamente esse aumento no valor inicial do benefício. Professor, por exemplo, uma aposentadoria por invalidez, ela pode ser cancelada? Porque, de quanto em quanto tempo essa perícia precisa ser realizada novamente? Porque, às vezes, acontece aquelas operações de pente fino para as pessoas serem reavaliadas? Ela é revisada a cada cinco anos. O contrato fica suspenso durante esse período. E se nessa revisão ficar constatado que já não há mais a cidade, a pessoa, o afastamento termina, a duria é cancelada. E a pessoa, a princípio, voltaria para aquele seu contrato de trabalho que estava suspenso. Professor Jorge Bolsinhas, da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, conversando com a gente sobre essas alterações. Quero agradecer demais a sua participação e esclarecimento. Professor, até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigado. Até mais.